Infelizmente, nós acabamos recebendo uma triste notícia de morte que aconteceu nestas últimas horas e deixou a todos espantados, principalmente pela forma que tudo isso acabou acontecendo. Segundo, pessoal, informações que foram divulgadas pelo site de notícias 98FM Curitiba, ela acabou sendo morta por seu ex-companheiro horas antes, após registrar um boletim de ocorrência contra ele. Essas informações foram confirmadas pela polícia militar. A vítima estava na residência de Amigos, no Jardim Vista Alegre, quando o suspeito invadiu o local armado e atirou contra ela. O SAMU pessoal foi chamado, porém ela não resistiu e veio a óbito. Morreu a servidora pública, Cassiane Henrique, de 35 anos. A atriz Thais Araújo deu um conselho para criadores negros de conteúdo. Ela disse o seguinte, pessoal, não somos uma raça única, relatou ela em seu forte discurso.